A décima conferência nacional do PCdoB transcorre com um debate intenso sobre o Brasil, sobre o desenvolvimento. Aldo, os comunistas aqui reunidos estão defendendo a de uma frente ampla pela democracia, pela soberania e pelo avanço. Como é que você vê a décima conferência nacional no momento também que a gente conduz a presidência, Luciana Santos? Eu acho que a chave para enfrentar os desafios com os quais o Brasil se defronta, que são o crescimento da economia, o fortalecimento da soberania nacional, a distribuição de renda, Tudo isso depende de uma frente ampla, reunir amplas forças políticas, sociais, econômicas, partidárias, culturais, para enfrentar o desafio do crescimento e do aprofundamento da democracia no Brasil. A Luciana é ainda jovem, mas muito experiente, foi prefeita duas vezes de uma grande e importante cidade do Brasil, que é Olinda. A Luciana tem experiência como deputada estadual, como vereadora e agora como deputada federal, E creio que está à altura de conduzir o PCdoB ao lado das amplas forças aliadas para retomar o crescimento do Brasil, aprofundar a democracia e fortalecer a nossa soberania. Aldo, entre as propostas para avançar no desenvolvimento do Brasil está, e o PCdoB está mergulhado nisso, a defesa do investimento, o maior investimento em ciência, tecnologia e inovação. Você está ministro de ciência e tecnologia agora, segundo o mandato do governo Dilma Rousseff. O que isso significa? O que é que esse setor vai trazer para o Brasil? O desafio da inovação é, na verdade, o desafio da competitividade. O Brasil tem perdido capacidade industrial, tem perdido empregos industriais, que são os empregos de alta tecnologia, tem perdido importações de alta tecnologia e só consegue reverter essa tendência se conseguir recuperar a sua capacidade de competir e inovar. E só tem inovação com investimento em ciência e tecnologia. É isso o que o mundo nos revela. E por essa razão é que a presidente pediu que eu cuidasse da inovação e dos projetos estratégicos do Brasil ligado à área espacial, à área de defesa cibernética e ligado também à área nuclear. E é isso que nós estamos fazendo. É isso. Eu sou Joane Mota, direto da 10ª Conferência Nacional do PCdoB, para a TV Vermelho. E é isso que nós estamos fazendo.